Olá meus dináticos, querem saber o que foi que eu fiz no cabelo pra deixar com esse brilho maravilhoso um cabelo bem alinhado, sem precisar usar escova e nem chapinha, só a touca mesmo pra ajudar aí a deixar ele mais alinhadinho, vem comigo com a nossa receitinha caseira que eu vou ensinar vocês como deixar o cabelo alinhado, brilhoso, bem nutrido, tá? e sem nenhum ressecamento, então vem comigo aí que eu vou mostrar pra vocês como é que se faz e pra começar a nossa receita vamos precisar de duas colheres cheias de amido de milho, tá? essa quantidade é uma quantidade pro meu cabelo, se o cabelo for menos vazio que o meu, eu coloco só uma colher e duas colheres, no caso de 3 a 4 colheres de soro fisiológico certo? eu coloquei acho que 4 colherzinhas aí do soro, do soro fisiológico dei uma misturada primeiro, ele fica uma consistência meio esquisita quando você mistura a maisena com o soro e eu acrescentei aí na minha mistura aí duas colheres bem cheias, tá? no caso 3 a 4, porque é a quantidade pro meu cabelo, tá gente? mais duas colheres de óleo de coco eu usei a manteiga da Salon Line pra você fazer essa nutrição mas vocês podem fazer aí qualquer, com qualquer tipo de hidratação portanto que ela seja uma nutrição nutritiva de preferência aquelas manteiguinhas, tá? de sua preferência e é só misturar muito bem aí, né? até que fique uma mistura bem homogênea pra gente passar no cabelo eu gosto muito de fazer essa hidratação com amido de milho e soro fisiológico porque ela dá um alinhamento nos fios eu vou deixar os benefícios de cada um desses produtos que eu usei aqui na descrição do vídeo pra vocês certo, meus amores? então eu vou lavar o meu cabelo agora com o shampoo e vamos aí passar a nossa misturinha maravilhosa nos fios vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau. 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 Bom, meus amores, essa foi a nossa hidratação da semana, tá? A hidratação é essa que eu tô fazendo uma vez na semana. É ela que tá deixando meus fios mais alinhados, com efeito liso, tá? Porque essa hidratação ajuda a abaixar o volume do cabelo e dá aquele efeito liso que a gente adora, tá bom? Bom, eu finalizei o meu cabelo, deixei ele secar ao natural e fiz a minha touca, tá? E ele tá assim. Mas essa hidratação, você fazendo ela uma vez na semana, ela ajuda bastante a tirar o ressecamento dos fios e abaixar o volume, tá? Gosto e muito. E também auxilia vocês aí no alisamento, porque o amido de milho, ele é ótimo pra ajudar no alinhamento dos fios, tá? Lembrando que é uma hidratação e não uma alisante, tá? Ele só dá aquele efeito liso no cabelo e quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão ter o alinhamento dos fios. Pode fazer quem tem cabelo quimicamente alisado, cabelo natural, cabelo cacheado. Pode ficar à vontade aí e fazer essa mega nutrição, porque é uma mega nutrição, tá? E justamente pra quem tem cabelos ressecados, ajuda bastante no ressecamento, tá? Bom, no meu caso aí, como eu coloquei óleo de coco, eu coloco sempre duas colheres. A quantidade que eu fiz de hidratação foi a quantidade pro meu cabelo, tá? Por isso que eu faço muito, porque eu gosto de encharcar bastante os fios. Mas você pode aí fazer a quantidade ideal pra vocês. Se vocês não quiserem usar uma nutrição, um creme de manteiga, como eu usei, vocês podem usar um creme de sua preferência, tá? Mas como é uma hidratação, uma nutrição no caso aí, pra retirar o ressecamento, eu preferi usar a manteiga da Salon Line, certo? Pra poder ajudar mais aí na nossa nutrição dos fios. Lembrando que, se caso o seu cabelo, quando você for retirar a misturinha, ele ficar pesado, você pode lavar ele novamente com um shampoo, mas escolha um shampoo mais neutro, tá? Pra que você não perca todos os nutrientes que você acabou de colocar nos cabelos, tá? No meu caso, o meu cabelo parecia que ele ficou pesado quando eu enxaguei, mas quando ele secou, eu não quis passar o shampoo, eu quis realmente pra ele secar, pra eu ver se ele ia ficar pesado, ele não ficou. Gente, eu vou fazer resenha pra você de um achado, tá? Eu postei até foto no Instagram, foi no Facebook, não me lembro, foi que eu postei a foto, de um achado lá em Amargosa, que foi uma hidratação e shampoo e condicionador. Sendo que o shampoo e o condicionador foram da Trezener. Eu não uso o produto da Trezener e vocês sabem disso. Voltando pra nossa receitinha, eu passei ela em todo o cabelo, deixei agir por 40 minutos, enxaguei, tá? Retirei totalmente o excesso. Lembre-se, como eu já falei, tem óleo de coco. Então, se você deixar o cabelo tá oleoso, tá pesado, lava com shampoo, certo? Vocês podem substituir o óleo de coco por outro óleo de sua preferência, tá? Mas o ideal é você seguir a receita, a risca, amido de milho, soro fisiológico e o óleo, tá? O óleo você pode substituir por outro, ou um azeite, ou qualquer outro óleo de sua preferência. Mas em relação ao amido de milho e o soro fisiológico, tem que ser eles. Parem de querer cumprimentar a minha receita. Porque aqui é assim, a gente dá uma receita, certo? Pra fazer desse nível, o povo quer fazer do outro jeito. É igual as minhas receitas de culinária. Gente, se eu fiz um biscoito de maiseno, porque ele leva maiseno, não é farinha de trigo, tá? Com farinha de trigo já é outro biscoito, não é biscoito de guma. Fica a dica, tá? Mas a única coisa que você pode substituir nessa receita que eu fiz hoje, só é mesmo o óleo. Que você pode botar um outro óleo aí da sua preferência, beleza? Bom, deixei a dica por 40 minutos, enxaguei e condicionei. Deixei meu cabelo cercar o natural, tá? E fiz minha touca e o resultado. Olha o brilho desse cabelo. As minhas pontas agradecem bastante. Olha isso. Olha o brilho Desses cabelos. Eu tô amando estar fazendo essas hidratações caseiras. Eu tinha parado de fazer, mas como agora eu tô em tratamento, fazendo tratamento nos fios pra que ele pare mais de quebrar. E como eu parei de ener, essas hidratações caseiras com amido de milho, com leite de coco, Ele ajuda bastante a deixar os meus fios mais alinhados e dá aquele efeito liso, claro, né? Que na primeira lavagem ele vai sair. Mas quanto mais você fizer, mais essa hidratação vai ajudar aí a alinhar os fios, certo? E aí, gostaram da nossa... Não é nem bem uma hidratação, é uma nutrição para tirar o ressecamento dos fios e deixar o cabelo com aquele balanço maravilhoso que a gente ama. Eu amei o resultado, tá? E vocês já fizeram hidratação com amido de milho, soro fisiológico e óleo de coco? É maravilhoso. Façam e me digam o que vocês acharam aqui nos comentários, tá? E outra, mudamos novamente de cenário. Por quê? Porque já começou o negócio aqui no quarto. Então eu tive que mudar as coisas novamente, né? Não é à toa que eu já comecei a tirar os isopores que estavam, meus tijolinhos que estavam na parede, porque já vai abrir a porta. Então, já começamos novamente a obra no quarto. Espero que esse quarto saia antes de maio. Minha expectativa é essa, tá? Então é isso, meus amores. Mais um vídeo para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ative o sininho para que o YouTube lhe abdibli toda semana, certo? E eu sei que eu estou postando mais vídeos de culinária do que vídeos normais do canal, tá? Mas é porque está meio complicado aqui e eu estou deixando a maioria dos vídeos por veda, tá? Então a minha programação eu fiz toda por veda e esqueci de março. Mas eu vou tentar trazer mais receitinha para vocês, sim, certo? As receitinhas que eu estou fazendo para deixar esse cabelo domado sem precisar usar secador e chapinha. Porque eu estou evitando ao máximo de usar fonte de calor nos fios para que o tratamento que eu estou fazendo para quebra dê jeito, tá? E o cabelo pare de quebrar, porque quanto mais não adianta fazer o tratamento e continuar metendo fonte de calor nos fios. Então essas hidratações caseiras que ajudam a alinhar e dar aquele efeito liso é que deixam meus cabelos assim, sem precisar escovar e nem pranchar. E aí, gostaram da dica? Até o próximo vídeo, tá? Fique com Deus e até mais. Tchau!